E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha só a resenha de Simone e Elu na cozinha Bom dia! Vocês estão sabendo? Primeiro lugar nas redes do Brasil Presta atenção, primeiro lugar no Youtube E top 6 do Spotify Foi! Eu achando que a minha colher era própria pra fogo, de silicone Eu ia fazer uma calda do caramelo com pudim E eu vendo ficar azul Olha o que aconteceu com a minha colher Olha a minha deda Eu achando que era de silicone, achei que era riquíssima a minha colher Não era Perdeu o açúcar e perdeu a colher Tchau, obrigada! Obrigada! Eu preparei outra calda E ficou pronto Vamos ver no que vai ter Quero flores em vida E essa espinha adolescente Uma velha dessa com 40 anos de idade Quero mostrar pra vocês o meu Aqui em casa tem uma panela boa, tá gente? Mas a gente gosta das velhas Panela velha que faz comida boa Já falei pra vocês que eu não vou jogar fora porque tá funcionando E nós não vamos descartar uma panelinha dessa Mas só pra mostrar pra vocês o que tem panela boa Eu vou mostrar o que tem, tá? Ó Ó Ó Tá vendo? Agora eu vou fazer um Ó Vou fazer uma entrevista aqui com a Ilô Porque que ela escolhe a velha Por que que você escolhe a panela velha pra cozinhar? Hum? Por quê? Que eu acho bom cozinhar naquela dali Na solta pode arranhar Que conversa é essa, rapaz? Pode arranhar por quê? Essa daí não arranha muito A solta arranha Às vezes eu me confundo com as colheres Agora com um lado Às vezes pego o outro Ah Ela tá querendo dizer que ao invés de ela usar as colheres Que é de cozinhar Que são essas aqui Certo? Ela usa isso aqui, ó E eu vou provar que ela usa Essas aqui, ó Ó o que ela faz com as minhas colheres E olha só o que Zaya fez na casa de Simone pela manhã Como é que a bruxa não me quer? Qual a bruxa da risada, Zaya? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Viu? Viu? Puxa 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 E o bico? Cadê o bico? Ah, puxá Fala assim pra mamãe 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 Eu Calma Fala Eu te amo Eu te amo Manda um beijo pra mamãe Tem hora que não sai nada Mas porque só tem Fala, quantos anos a Zaya tem? Dois semelhinhos Papai do céu Pai Cuida Cuida Dos fãs Segurança Da mamãe Beijo Amém Rapaz, você sabe que você tá estourada Quando um papagaio tenta cantar sua música Vou provar pra vocês Samão, degustou? Tô ensaiando Trabalhando Minha gangue aí, ó Aqui não trabalha E olha só como foi a noite na fazenda Uma dupla aí, ó Vai Tenga, lenga, tenga, lenga Vai, Zaya Vai, Henrique Tenga, lenga, tenga, lenga É uma com triângulo Outra com o bumba ali, ó Pá Tenga, lenga, tenga, lenga Tenga, lenga, tenga Tenga Agora deitor dois, olha aí, ó Olha aí, pai Ei, vizinho Oi, vizinho Vem, vem ali, ó Vem, vem ali, ó Vem, vem ali Vem, vem ali Vem, vem ali Cavalinho, cavalinho Semente na minha cara Até o Camando veio junto hoje Bora, Brasil Bora, Brasil Bora, jogão Top 7, ó Top 7, vai E agora como eu fico nessa casa Vem ser o gostoso Passear? Deixa eu fazer meu topote aqui Topete tá top Oi Oi, boneca Passear? Bora E olha só o jogo que Simone jogou com seus amigos Voar Passarinho Pessoa, lugar ou animal? Urubu Urubu Puxa, meu Deus Foi em cima Não, ela disse alguma coisa Carniça Carniça Ela falou carniça? Não É assim, urubu gosta de carniça Não, às vezes tem pato que balançar asas no bico Sem inteligência, meu filho É, meu filho, sem inteligência Não teve, não teve Eu nem vi Corrida Motocross É parecido com motocross? Rali Não tem nada Não pode falar, não Ele tá fazendo certinho Tá fazendo certo Ei, Bela Para, Bela Para, Bela Vai Turbinar Patrícia quase já juntou Turbinar Quadriciclo Voltou atrás Motocross Rali Ei, não tá aqui, não tá caindo Tá, tá caindo, tá caindo Algum motocross Empinar Racha Gente, isso é fácil Ele ainda falou Esse, mano Acabou não, acabou Rato Não, ei, você tá dando dica demais É um cantor É um cantor Não, é uma Cabelo grande Cabelo grande Jô, fica quieto Frank Guião Eu tô botando um cedinho Ah, entendi Dinheiro Tá certo Cantor de reggae Como é? Bob Marley Frank Guião Meu Deus O Rapa Falcão É o Rapa O Rapa Lava as mãos Lava as mãos Ei, Jô Nem eu acertava isso aí E tu, Jô A divinhação O jogo da divinhação É Como é que eu não Misturar Misturar Embaraçar Cara, não tem nada Calma aí, deixa eu ver O que ele tá falando aí, Cacá? Não tem nada, velho Algema 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 Jogo do anel 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 Vai pra letra Vai pra letra Acabou, acabou, acabou 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 Manipulação Como é que tem que ser no meu celular? Vai, rapaz Vai, ainda falta Vai Vai Macaco Macaco tem dente Acabou, acabou Oriente, homem Oriente Nada ver o que você tá fazendo aí Lógico que tá E muito obrigado por assistir mais um vídeo Até mais